Corinthians mira a contratação de Romarinho para 2022. Romarinho, um dos heróis do Corinthians na conquista da Libertadores de 2012, pode retornar ao Timão em 2022. E segundo o jornalista Jorge Nicola, em seu canal, a diretoria do Corinthians planeja a contratação do atacante. Romarinho, que a partir de janeiro de 2022, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O atacante de 30 anos, que tem boa afinidade com os atuais dirigentes do Corinthians e principalmente com o Duílio. E sendo assim, em 2022, o atacante pode chegar sem custos ao Corinthians. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.